A equipe de RNG suspeita um pouco, não se desloca em direção àquela parte da selva, por isso mesmo, toda a Freneric vai bater em retirada, acaba cancelando, encontram todos, e agora? Será que vão tentar a batalha? Já tiram agora essa passiva, tenta fazer a aproximação, o Shaohu de novo se expõe demais, Remopraga entrando, todo mundo pra cima deles, vão tentar cumprir essa batalha, já tem pela eliminação, em cima do Caps, já cai também o Bipo Double! O Kill do Uzi, pode vir mais uma jogada, eliminado o Reckless! A Freneric dá a vacilada do milênio, tenta garantir o bait, mas eles são baitados, eliminados, um por um, sobrou somente o Broxa, mas ele é completamente ignorado, o Nexus tá exposto e tá lá! A RNG garante a vitória! Fala galera, tô de volta com pequenos detalhes, grandes jogadas, hoje com a fase de grupos do MSI, e vamos se lembrar a partida que abriu o grupo, Freneric, contra a RNG. A jogada definiu a partida e mostrou toda a experiência da equipe chinesa. Vamos aos detalhes! A movimentação que originou a luta começou com a Freneric destruindo o inibidor e recuando pela rota do meio. Ainda com um a menos, a Royal passa a recuperar o espaço pela rota do meio e selva, mas o importante aqui é entender o trabalho feito com as sentinelas. Ao sair para o lado do vermelho, a Freneric é vista por uma sentinela invisível e posiciona uma sentinela de controle para tentar conseguir uma eliminação. Por ter consciência do lado livre, a RNG passa a avançar a visão na selva e nenhum jogador cai na armadilha de destruir a sentinela adversária, que está numa posição extremamente incomum e não prejudica a movimentação da equipe, já que eles sabem que não podem ser emboscados de nenhuma forma. Outros dois fatores indicam a posição da Freneric. A sentinela é posicionada no arbusto do rio e nenhum jogador da Freneric aparecer na rota superior para garantir a T1. Use, tenta um palpite e usa a alteração vidente no bônus vermelho. Ao descobrir que não havia sido roubado, sobram poucas posições para a Freneric estar. Em seguida, ele usa a artilharia viva na posição mais provável e encontra todos os jogadores da Freneric. Com essa informação, a RNG decide comprar a luta pelos flancos e começa a se aproximar. A vantagem que eles têm aqui é a divisão, saber onde está o seu oponente. Let Me começa a canalizar o teleporte para chegar na luta, enquanto Xiaohu e Yuzi avançam. O primeiro alvo é Reckless. O atirador ficou mais afastado do grupo e não tinha vida completa. Ao perceber isso, Xiaohu usa o sobrecarregar e o flash imediatamente após, mas no momento em que usa o fluxo de feitiço, Reckless se reposiciona com seu flash e Healy Sang consegue conter a habilidade com o Inquebrável. Acuada e agora com seu atirador em segurança, a Freneric parte para cima dos dois carregadores adversários. Broxa encaixa um ótimo pilar de gelo em Yuzi, enquanto o Buipo atinge os dois jogadores com a Mopraga. Poderia ter sido a iniciação perfeita se o último suspiro de Caps atingisse Yuzi, mas ele pega apenas em Yuzi. Ao final da Ultimate, ele consegue atingir o Kog'Maw com a Tempestade de Aço, mas é prontamente respondido com a exaustão do Tankente e o Silenciar do Xogar, impedindo que cause seu dano máximo. O foco inteiro da Freneric é em Yuzi, que dá o espaço para Xiaohu causar o dano na equipe inteira pela lateral. Yuzi é resgatado por Ming e MLXG finalmente chega ao combate. Reckless ainda não conseguiu se posicionar para causar dano até agora. Caps e Buipo não tem como sair do meio do time adversário, enquanto Reckless, Kilisang e Broxa precisam correr de todo o dano do Ryze. Yuzi consegue sair do TK e passar pela parede, ficando muito seguro para causar dano nos adversários, que são rapidamente eliminados. Xiaohu usa o Portal dos Reinos para tentar outra eliminação, e Reckless se vê sem outra saída a não ser tentar virar e brigar, enquanto o Let Me zoneia os outros dois jogadores da Freneric. Contra dois, pouco pode fazer o atirador da Freneric, que morre sem levar nada em troca. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado de mais esta grande jogada. E semana que vem eu estou de volta com detalhes das eliminatórias, que começam na sexta a partir das 7 horas da manhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!